Música Fala galera, tudo bom com vocês? Bem vindos a mais um review Paixão Câmeras Hoje com a Canon 5DS, a gente vai estar apresentando para você a Canon 5DS No nosso review Paixão Câmeras Lembrando que a gente tem uma loja física no Rio de Janeiro Que fica na Avenida Rio Branco, número 156 Na Sobreloja 239, no segundo piso A gente também tem um website que é o www.paixãocâmeras.com.br Esse e outros produtos você encontra lá na nossa loja E encontra no site também E hoje a gente vai preparar um review especialmente para você da Canon 5DS Então vamos lá E a Canon anunciou em fevereiro de 2015 a 5DS e a 5DSR com 50 megapixels Uma câmera que tem resolução super grande Ideal para publicidade, outdoor, foto em estúdio Essa realmente é uma câmera que vai ser direcionada para esse tipo de segmento E até com uma possível retirada da 5D Mark III do mercado Mas quando a gente vê as características e recursos dos dois modelos Realmente não é isso que a gente vai conseguir comparar A 5D Mark III é uma câmera bem mais barata do que a 5DS São de diferença em 1.400 dólares É uma câmera que consegue fazer fotos com ISO inclusive mais altos Tem mais fotos por segundo Ou seja, uma é uma câmera direcionada para você que trabalha em estúdio Trabalha com publicidade ou outdoor E uma outra é uma câmera para o uso geral, dia a dia, casamento, evento social Esse tipo de coisa A gente vai consultar e ver mais informações da 5DS A 5DS custa 3.700 dólares nos Estados Unidos E a 5DSR vem 200 dólares um pouco mais caro Devido a retirada do filtro low pass Que vai deixar o seu sensor mais exposto à luz Melhorando significativamente suas fotos de paisagem Fotos que você quer realmente pegar detalhes E até cropar, fazer ampliações finais Então esses 200 dólares mais caro aí você conta Com a retirada desse filtro low pass Por outro lado A retirada desse filtro low pass Faz com que o sensor fique bem mais exposto à luz E você tem que tomar cuidado aí Com o problema que a gente chama do moerê Como o sensor fica bem exposto à luz Entra-se muito mais luz ali no sensor E você não tem nenhum tipo de filtro Para diminuir essa intensidade ali Então a câmera pode te revelar imagens aí distorcidas Como por exemplo a gente tem o efeito do moerê Em camisas de estradas, de entrevistados Ou em fotos aí onde você tenha detalhes finos Onde você tenha por exemplo uma janela E esses traços aí que você consegue ver Esse é o efeito aí do moerê Ele é realmente prejudicial para câmeras que não tem o filtro Então no ato de você comprar uma câmera sem o filtro Porque a Canon anunciou a 5DSR Sem o filtro low pass Você deve ficar ligado nos seus vídeos, nas suas fotos Para esses tipos de detalhes finos Isso acontece porque a câmera não consegue identificar O que é cor e o que é detalhe Gerando essas fotos aí que não são tão precisas Não são tão apuradas Então tome cuidado com a questão do filtro low pass Em câmeras que não tenham o efeito sem o filtro Bom, enquanto você pensa se você compra uma câmera Com ou sem o filtro low pass Vamos conhecer um pouco mais da recém-chegada 5DS Em nossa loja, a recém-chegada ao Brasil Em nossas lojas A Rei Câmeras e a Paixão Câmeras A 5DS tem corpo forte em liga de magnésio E foi melhorada a pegada, melhorou-se a ergonomia de você pegar na câmera Em relação ao Mach 3 Ela inclusive é mais leve, ela tem 845 gramas Ela fica um pouco mais leve do que a Mach 3 Ela que ainda trabalha com a mesma bateria A bateria é a LPS6 O visor é um visor de 3,2 polegados Ele que é bem assim, é uma resolução muito boa Você consegue ampliar a imagem e ver detalhes ali Que você não tinha em outras câmeras Então o detalhe do visor é bem legal Não mais para você olhar aí com 50 megapixels do crop Um novo e moderno mecanismo Que a gente chama de Anti-Flick Compensation Traz melhorias nos disparos contínuos Ainda melhora também nas questões de exposições Ele que garante que você faça aquelas 5 fotos Ou 7 fotos por segundo Que a 5DS entrega E não fique aí com trepidação Em relação a essas fotos Uma coisa interessante também é o barulho Reduziu-se bastante o barulho Não tem aquele clack tradicional Por exemplo, de uma câmera full frame Aquele barulho do espelho Fica bem mais silencioso Esses disparos contínuos aí É uma das novas melhorias que a 5DS traz para a gente Ela que ainda possui o tipo de visor Do tipo pentaprisma Que é um visor mais claro e mais brilhante Em relação ao pentamirro Que você encontra em câmeras de entrada Esse é um tipo de visor de câmeras profissionais Você encontra na 5D Mark III Você só não encontra em câmeras de entrada Como o T5, o T5i Então esse visor É um visor que além de te dar mais brilho E mais nitidez ali no quadro Onde você esteja fotografando É um monitor que vai te proporcionar A visão inteira do quadro FX 100% Até porque ele tem cobertura É um visor do tipo pentaprisma Com cobertura 100% ali do viewfinder O sensor full frame de 50 megapixels Desenvolve detalhes para cortes de imagem surpreendente Sendo ideal para trabalhos específicos Como o estúdio ou publicidade Ela que ainda tem 61 pontos de foco E 41 deles do padrão cruzado Que são os mesmos de uma 5D Mark III Ela tem a ISO de 6400 Ainda pode ser expandida até 12.800 E outros modos como o recurso para timelapse E múltipla exposição E o que faz da 5DS e 5DSR Não ganharem o mercado da Mark III É a diferença que a gente comentou em relação ao valor São 1.400 dólares de diferença A resolução que é alta de mais de 50 megapixels Pode atrapalhar no pós-processamento das imagens O ISO baixo para uma top de linha FX E não vim com novidades nos vídeos Ela ainda faz os vídeos em Full HD Com 30 quadros por segundo Slot duplo para dois cartões de memória Um SD e um CF Ela que ainda possui entrada microfone Saída HDMI Ela possui também a saída É normal USB Só que agora é 3.0 Ele que te garante uma transferência de dados Muito mais rápida Até porque 50 megapixels É legal que você tenha uma porta USB ali É mais potente No caso ele é 3.0 É uma câmera que também possui A questão de você botar um cabo ali Você pode comprar aquele cabo de disparo O RS80N3 Que é compatível Aquele cabo de três pinos Para que você consiga fazer As suas fotos de longa exposição Estão entre as características da 5DS Então a gente está aqui com a 5DS E uma das primeiras coisas que a gente consegue Comparar nesse tipo de câmera É o projeto dos botões Da disposição dos botões Que faz de um projeto de câmera como esse Ser uma câmera realmente assim Voltada para o público profissional Aquele cara que quer o equipamento E quer as funções dos botões Sempre à mão Então a gente vai mostrar para vocês Os atalhos desses botões Para que você conheça aí certinho A 5DS A nova Canon 5DS E um dos primeiros botões aqui É esse botão de Pintura né Que tem aqui logo em cima Você consegue alternar Entre alguns estilos Estilos de imagem Você tem aqui o padrão também De múltiplas exposições Que você consegue até fazer nove fotos E combiná-las Em padrões diferentes Tem o aditivo Tem o média Tem fotos brilhantes E escuras Você consegue esse tipo de De coisa Nesse botão aqui De pintura Que além desse modo Você ainda tem o Padrão HDR Né Que você consegue Também colocar alguns efeitos Aqui ó Arte normal Arte vívida O arte forte O relevo É esse tipo de função Que você consegue Nesse primeiro botão aqui É Bom A gente tem aqui embaixo O botão Rate Que é o botão que você consegue usar Pra classificar a foto E até Classificar a foto E você consegue também Proteger essas imagens Tá Esse botão Rate serve pra isso Bom Aqui você consegue É dar o zoom Né Na foto aí Pra você ver os detalhes Botão aqui de baixo É o botão de play Pra você visualizar as fotos Que você fez É Esse é um botão Mais simples né Qualquer tipo de câmera DSLR Tem esse padrão É Um outro botão aqui Que é o Quick né Que é o botão de atalho Onde você consegue As informações mais na mão aí É Aqui você consegue Velocidade Diafragma e tal Exposição Do flash também Uma série de funções Que você consegue controlar E assim Uma das funções né Algumas funções Que eu mais senti falta Assim que eu peguei A 5DS na mão É Aqueles controles básicos né Por exemplo De Botão de pré-visualização Da profundidade de campo É O botão de você alternar Entre padrão FX APS-C ou APS-H E a gente vai mostrar Pra você aqui Como é que você Tem esses botões Mais à mão Nesse botão realmente Aqui de Quick ó Que você vem Em modo de Personalizar Controles Você tem essas informações Aqui Pra você realmente Reocular É O dos primeiros aqui ó É esse botãozinho Aqui de foco Você pode Na verdade É o mais usual né O que mais as pessoas usam Pra fazer o foco aqui Tem gente que gosta De fazer o foco aqui também E usar esse cara aqui Pra disparar apenas Você consegue Na verdade Não alternar Entre esses modos Você consegue Fazer o que Esse botão de disparo aqui Possa ser O botão de medição De exposição Ou bloqueio aqui De trava de exposição Também tá Mas o mais usual É a questão de medição E foco aí Passando aqui A gente tem Esse botão aqui Que é o botão Aqui você pode habilitar O foco né Aqui ó Deixa eu botar pra Início de medição E auto-foco Ou seja Minha câmera tá focando aqui E eu tô disparando Aqui na frente É um recurso legal também Que a gente consegue habilitar Entre outras funções A 5DS Tem esse botão aqui ó Que é o seletor De funções E aqui no caso Ele tá habilitado Pra mudar Entre o corte da câmera né Lembrando que a gente Esse tipo de câmera Tem a opção De você trabalhar com A área né De sensor 1.3 1.3X Que é o padrão APSH Tem um padrão 1.6 Que é o padrão APS-C E tem um padrão FX Que você realmente consegue Comprar ela de fábrica Ela já é uma full frame E tal Mas você consegue alternar Entre esses modos E esse botão ó Onde a gente habilitou Esse botão aqui ó É o botãozinho Da frente Que a gente vai virar aqui Pra mostrar Esse botãozinho aqui ó Onde você consegue alternar Entre os cortes né Áreas de corte aí É o M-FM É meio que um botão de função É um botão de função Que você consegue alternar Entre os modos de corte aí Que a sua câmera tá apta em fazer Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé AF Servo de Filme vou botar aqui ativo assim que eu ligasse aqui meu Live View, ela estaria focando e tal eu poderia apenas apertar esse botão 7 que eu já trabalho com foco manual é um ajuste mais prático e mais fácil de você fazer com essa 5DS vamos voltar aqui pro modo de foto pra mostrar outras funções que ela tem aqui a gente consegue no botão aqui de velocidade que é o tempo, você consegue mudar se você quer o obturador aqui, se você quer o diafragma aqui no caso está para o obturador e o diafragma aqui atrás, você pode alternar não é muito usual fazer e aqui é o contrário, você pode alternar aqui pra você usar o obturador e aqui pra você usar o diafragma, as câmeras da Nikon tem esse padrão, as câmeras da Canon já se mostram diferente, fábrica vem aqui com a velocidade aqui, vem o diafragma e o último e o último menu aqui é o botão aí multicontrolador, que é esse botãozinho aqui de você alternar entre os modos o que ele tem de legal aqui que é a seleção direta de pontos de autofoco é mais usual estar aqui nele porque imagina que você queira trabalhar com 61 pontos de autofoco você consegue no caso escolher o foco onde você quer nesses botões aqui tanto no modo live view ou no modo aí de disparo direto onde você olha aqui pelo viewfinder que é um viewfinder do tipo pentaprisma que é mais claro mais brilhante bem diferente do pentamil que são menores encontrados em câmeras aí de entrada da Canon e a 5DS aqui trouxe um novo modo de foco para você maximizar esses 61 pontos de autofoco e usar focos já pré-determinados aqui como a gente tem nesse menu que é o case 1 no caso, definição versátil de multifins onde você tem aqui vários ícones que você consegue aperfeiçoar o foco então passando aqui contínua ela busca motivos ignorando possíveis obstáculos são modos de foco diferentes aqui no case 2 tem o case 3 que é o foco imediato e motivos que entram súbito nos pontos de autofoco então tem aqui para motivos que aceleram ou desaceleram rapidamente alguns modos interessantes que você consegue na Canon 5DS modos de foco aí esse aqui é um menu só de foco então ela veio bem bem legal para foco uma câmera que promete estar refinada no foco com 61 pontos de autofoco e como a 5DS tem 12 slots para cartões um CF e outro SD você consegue personalizar o que você quer fazer aqui com os cartões nesse menuzinho aqui selecionar a função de gravação de cartão as pastas no caso tem o standard que você consegue alternar se você quer suas fotos seus vídeos nos notes 1 ou nos notes 2 você consegue fazer a troca automaticamente de um para o outro assim que o primeiro encher ela vai gravar no segundo você consegue gravar separado arquivo RAW arquivo JPEG você consegue gravar um arquivo RAW um arquivo JPEG ou os vídeos nos cartões em dois cartões múltiplos ou seja toda a informação que está no cartão 1 ela automaticamente joga para o 2 é ideal para você já entregar o trabalho para o cliente e deixar aí prático sem ter que usar computador esse é o padrão aí do menu de você alternar entre os cartões de você fazer backup e tal esse tipo de coisa que é 5DS também tem que é bem legal uma outra coisa interessante é o disparos por segundo uma câmera que tem 50 megapixels então assim é uma câmera que tem uma resolução e arquivos bem grandes e mesmo assim ela consegue até fazer 5 fotos por segundo mesmo o fabricante anuncia 5 fotos por segundo a câmera tem um modo que você consegue até trabalhar com 7 capturas então é nesse menu aqui de funções personalizadas número de disparos sequenciais ela aqui tem de 3 2 fotos e tem o padrão de 7 disparos que ela realmente faz 7 fotos no segundo é uma câmera que promete mesmo com 50 megapixels se uma câmera realmente bate umas fotos 7 fotos no segundo é bastante coisa para uma câmera de 50 megapixels esses disparos sequenciais de 7 fotos ainda é auxiliado pelo sistema um mecanismo que a gente chama de anti-flicker que é para trazer medições das posições bem consistentes então a 5DS tem esse padrão de anti-flicker um padrão novo moderno para fazer que suas imagens não fiquem borradas nesses disparos sequenciais de 7 fotos por segundo bom galera esse foi mais um review Paixão Câmeras o GKQ no 5DS ela que pode ser encontrada em nossa loja na Avenida Rio Branco no número 156 na sobreloja 239 fica no segundo piso e você também encontra no nosso site que é o www.paixãocâmeras.com.br ou reicâmeras.com.br essas duas lojas que você consegue encontrar esse equipamento a pronta entrega 5DS e não esqueça de comentar o nosso vídeo de curtir o nosso canal dar o seu joinha deixar a sua dúvida o próximo vídeo a gente pode preparar especialmente para você devido a uma dúvida que você tenha de equipamento ou de técnicas de fotografia então comente o nosso vídeo inscreva no nosso canal e até mais um abraço tchau e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal